Prepare-se para nadar com o Pumpe e investigar com os Gumpies. A seguir, Bubble Gumpies. Não perca os novos episódios de Little Last Pax Shop na Lick. Ih, apresenta o quê? Falei que vem aí os novos episódios de Little Last Pax Shop. Você tá brincando, né? É brincadeira. Ah, não é nenhuma pegadinha, não. Prepare-se para as novas aventuras de Blight e seus pets. Ah, já sei. É uma daquelas pegadinhas de show, né? Nada disso. É muito mais divertido. Uma dica brilhante. Little Last Pax Shop. Novos episódios. A semana toda, às seis da tarde, no Nick Jr. Uau, uau! Vamos olhar? Curiosidade, investigação e observação. Isso é ciência supersônica. Vamos lá, Biosclis. Anda logo e entra no barco. O barco. Quem? O barco. O barco. Quem vai nos seguir agora para pegar as ferramentas de volta? Nossa, tem bastante onda por aqui. É o espagador. O barco. Beca! Parafusetas! Estão levando a caixa de ferramentas da Gabi pela água. Vamos precisar de um barco bem rápido para alcançá-los. Hum! Essas ondas dificultam ir rápido. Quando elas batem no barco, causam fricção e diminuem a velocidade. É! E queremos menos fricção para o nosso barco poder deslizar bem rápido através da água. Então vamos construir um barco especial que navegue acima das ondas. Um aerobarco! Eu adorei! Muito bem! Vamos juntar algumas peças e me transformar em um aerobarco. Primeiro eu preciso de um casco. Assim posso flutuar pela água. Para fazer um, digam casco! Casco! Perfeito! Agora precisamos de uma hélice para girar bem rápido e empurrar o nosso barco para frente. Digam hélice! Hélice! E o mais importante de todos, eu preciso ter lâminas para me levantar acima das ondas. Gritem! Lâminas! Lâminas! É isso aí! Estou pronto para ser um aerobarco Monster Machine! Uou! Lâminas! Você está incrível! Segure-se, AJ! Esse aerobarco está pronto para entrar em ação! Isso aí! Você é um amigo de Blaze, tem um problema. Satan, sem essas peças não podemos usar energia eólica. Não se preocupe, pessoal. Eu vou pensar num jeito de nos levar para casa. Apertem os cintos. Vai, Blaze! Porque ajuda chega a toda velocidade. Aguenta firme, ministrado! Uma amizade a mil por hora. Blaze and the Monster Machines, de segunda a sexta, às duas e meia da tarde, no Nick Jr. Se você quer ajudar a sua cidade... Queremos ajudar vocês, porque amigos ajudam amigos. Sim! Amigos são amigos! Muito obrigada! Tenha sempre à mão uma música que contagia. Você gosta de música? Hello, 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 welcome, welcome. É sempre muito bom ver vocês, amigos. E também, os seus melhores amigos. É! Amigos ajudam a mim! Vamos em busca de mais aventuras. Let's go! Tivemos uma aventura incrível hoje. Nora e seus amigos na cidade, de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no Nick Jr. Não perca os novos episódios de Little Last Pack Shop na Nick. Ih, apresenta o quê? Falei que vem aí os novos episódios de Little Last Pack Shop. Você tá brincando, né? Você tá brincando, né? É brincadeira. Ah, não é nenhuma pegadinha, não. Prepare-se para as novas aventuras de Blight e seus pets. Ah, já sei. Uma daquelas pegadinhas de show, né? Nada disso. É muito mais divertido. Uma dica brilhante. Little Last Pack Shop. Novos episódios. Amanhã, às seis da tarde, no Nick Jr. Gup, dois, três, quatro. Gup, dois, três, quatro. Bubble Gups está chegando. Daqui a pouco, no Nick Jr. Gup, dois, três, quatro. Porra, coelhos. Tão a tempo pra fugir. Porra, coelhos. Vamos lá, não dá pra desistir. E agora não dá pra falar. E é preciso a porca pra vencer. Concentração. Muita atenção. E você vai descobrir o que fazer. É hora de mergulhar e se divertir É hora de Bumble Gumpies Agora!